Centenas de manifestantes antirracismo prestaram uma simbólica homenagem este domingo em Itália a George Floyd, ajoelhando-se durante cerca de oito minutos, o tempo em que o norte-americano terá estado sob o joelho de um polícia antes de morrer a 25 de maio em Minneapolis, nos Estados Unidos. Foi mais uma das várias manifestações realizadas na Europa, prolongando os protestos que desde a morte de Floyd há quase duas semanas têm vindo a abalar os Estados Unidos. Em Espanha, Barcelona aqui na imagem com mais de 3 mil pessoas e Madrid com outras mulheres também se juntaram este domingo ao grito de ajuda de George Floyd, tornado o lema antirracismo. Não consigo respirar foi uma das mensagens mais presentes também na Dinamarca, onde uma multidão encheu as ruas de Copenhague a pedir igualdade de direitos para todos e a sublinhar outro dos motos destas manifestações agora globais. As vidas dos negros importam.